MÚSICA MÚSICA Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz. Nós te sentimos aqui, aqui, em vibrações fraternas. Na estrada da vida conduz-nos ao bem. Na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz. Seja o amor nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus. Amado Mestre Jesus. Amado Mestre Jesus. Nossas almas se completam em vibrações. Amado Mestre Jesus. 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 Nossos laços se apertam sempre mais Cada um doa de si com emoção Os problemas são esquecidos dessa hora Nossas mentes se concentrem e se entrelaçam com as pessoas E nesse instante o importante é ver Nosso irmão nos brindar com sua voz E no grande coro fala com Jesus A mensagem do acorde é prazer Condições de um despertar E mostrar que o seu sonho pode ser real Se você acreditar que a gente pode amar e ser feliz Nos acordes que compõem esta missão Nós queremos lhes dizer Que você pode mudar a sua vida Acredite em você E verá um novo amanhecer Oh, 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 oh Oh, 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 oh